Vamos no parque, não abre o vidro Não abre Ele tá mandando baixar o vidro, ele tá aqui na minha janela Não, não, não bate Tá bom Ele vai dar um tiro no pneu Ele vai dar um tiro no pneu, dois tiros e no vidro Três, ai meu Deus Tá bom Para do lado dele, não deixa ele